Oi pessoal, luzes do Entendedor, muito obrigada por nos receber. A gente acabou de sair do painel XR, os games, publicidade e filmes. O XR, na verdade, para quem não conhece, é um termo guarda-chuva que engloba vídeos 360, vídeos de realidade aumentada, realidade mista e realidade virtual. E daqui a pouco vai surgir um monte de coisa que vai entrar nesse guarda-chuva que eu não vi. Então é só vocês ficarem ligados. Falando na parte de empreendedorismo, é um campo que, como é novo, ele ainda precisa de muita gente, de muita mão de obras, a gente está descobrindo as coisas, descobrindo juntos. Então, você que gosta dessas áreas de inovação, vem com a gente, faz pesquisa, vê de que maneira você pode se inserir nesse mercado, se você quiser, claro, mas é um mercado que está crescendo. No meio de tanta coisa que não está crescendo, a gente está crescendo e a gente precisa de pessoas interessadas que vibrem junto com a gente para construir cada vez mais. Eu estou dentro do XR, dentro da parte de áudio. O parte de áudio, por exemplo, de uma experiência imersiva, é fundamental. A gente até falou isso no painel. E que bom que nem fui eu, foi um produtor de vídeo que falou que na parte de experiência imersiva, por exemplo, em realidade virtual, se o áudio não está totalmente conectado com o que você está vendo, você não vai rolar inversão, não tem jeito. Então, o áudio dentro de uma experiência imersiva é fundamental e é muito trabalhado. Muita gente boa trabalhando e pesquisando. E dentro do áudio, eu sou loutora. Então, eu boto a minha voz nos projetos e, com isso, eu entendi que a voz dentro de uma experiência imersiva não vai ser igual a uma voz que eu gravo para os outros trabalhos que eu faço. Ela tem que ser pensada aonde que ela vai aparecer, em qual contexto que a voz está dentro de uma experiência imersiva. Está dentro da cabeça da pessoa, a pessoa está com fone de ouvido. Então, primeiro eu tenho que pensar na projeção de voz, para ser mais delicada, porque está lá, tem que respeitar aonde está. A gente chama de voz inside, ao invés de voz off, voz off camera, como a gente usa na publicidade em geral. O que mais? Eu sou membro fundadora do XRBR, que é uma associação que engloba pesquisadores e empresas que trabalham nesse novo mercado, que vocês quiserem conhecer, é só entrar no nosso site, XRBR, acho que é .com.br, tenho certeza, mas se você colocar XRBR, você vai achar, gente, no Face, no Insta, no nosso site, a gente tem Slack também. Estamos com vontade de trocar informação. Tchau, tchau, tchau.